Nesse vídeo eu vou te passar um tutorialzinho simples com dois exercícios para você fazer aí todo dia na sua casa e retardar a ejaculação, driblando aí, se livrando da ejaculação precoce. Se você seguir as dicas que eu te der nesse vídeo, eu tenho certeza que você nunca mais vai sofrer ejaculação precoce. Olá, tudo bem? Professor Will aqui falando, especialista em relacionamentos e sexualidade masculina. E nesse vídeo eu vou te ensinar dois exercícios para você retardar a sua ejaculação, ganhando uns minutinhos a mais aí, não passar vergonha na hora do sexo com a sua parceira. E se você seguir todas as dicas que eu passar até o final do vídeo, meu amigo, você vai se livrar da ejaculação precoce e nunca mais vai gozar rápido, tá bom? Mas só vale se ficar até o finalzinho e pegar principalmente a última dica aí para que você se livre dessa maldição aí que te atormenta. Vamos lá então. Primeiro exercício, para a gente correr e o vídeo ficar bem dinâmico. Primeiro exercício é o exercício de compressão. Sabe aquela piscadinha que você dá aí no carretel? É isso mesmo, é aquela piscadinha de ânus. Essa musculatura da região do ânus aí ao testículo, é o assoalho pélvico, precisa ser fortalecida. Eu tive acesso a um método, que inclusive eu venho indicando para vocês, e eu tirei uma das dicas do método e vou passar aqui agora, que é esse método de compressão ou piscadinha que você dá. Inclusive, se você quiser conhecer o método completo, depois eu vou deixar o link aqui. Então, galera, o que você vai fazer? Essa musculatura da região do ânus ao testículo é chamada de assoalho pélvico, uma musculatura que precisa ser fortalecida sempre, que é para que você, na hora de gozar, você consiga segurar, você tem a força para segurar e não gozar, continuar aí na penetração e não gozar, tá? O que você vai fazer? Todos os dias, de preferência cedinho, quando você for ao banheiro, fazer xixi logo cedo ou tomar banho antes de ir para o trabalho, você vai parar. Se você for fazer xixi, beleza, você faz xixi. Se não, você vai parar e vai fazer aquela força como se estivesse fechando o carretel, fechando a rosquinha. Isso mesmo, ó. Fecha. O que você vai fazer? Você vai fazer 3 de 15, ó. 1, 2, 3, 4, faz até 15. Relaxa o carretel, volta de novo, ó. Mais 15, ó. Bateu 15, relaxa o carretel, vai mais 15. Faça isso por 3 vezes. Ah, Will, é muito fácil. Então faça 5 vezes, 5 de 15. Esse exercício aí vai te dar a força no assoalho pélvico, na musculatura da região do ânus, ao testículo, para na hora que você for gozar, você conseguir segurar e não gozar. Segundo exercício, vai tirar aí o seu brinquedão, ou o seu brinquedinho, e pode fazer aí, dar uma massagenzinha para ele ficar meia bomba. E ó, você vai colocar a mão aqui em cima da glande, e vai fazer alguns movimentos circulares. Por que esse exercício funciona? Porque muitos homens têm uma sensibilidade na glande muito grande. Na hora que o médico começou a bombar, o cara já está virando o zóio e gozava. Quando você começa a massagear, essa sensibilidade vai diminuindo. O teu cérebro vai se ajustando para se acostumar com esse toque grosseiro, que o toque dá mais grosseiro do que da mucosa vaginal. Então, esse toque grosseiro vai acostumar a sua glande com o contato, e na hora que você fizer a penetração, você não vai virar o zóio assim tão rápido. Por que? A sensibilidade da glande diminuiu. Você pode fazer aqui, ó, 50 voltas. Uma, duas, três. Não precisa fazer com muita força esfolando o brinquedo, não. Senão, você vai precisar depois, vai ficar com o trem esfolado. Ó, devagar, macio. Só não pode gozar na mão, meu irmão. Macio, ó. Uma, duas, três, quatro. Dê 50 voltas. Parou? Will, tá fácil. Então dá mais 50, ó. Cinquentinha. Aguenta ainda mais uma. Dê a terceira e última série de 50 voltas. Fez isso, meu irmão. Relaxa agora. Vai tomar um banho e vai trabalhar. Tá? No outro dia, você faz de novo, ó. As piscadinhas que eu ensinei. E a movimentação circular na glande pra diminuir a sensibilidade. Eu tenho certeza que a partir aí do segundo a terceiro mês, você fazendo esses exercícios todo dia, você já vai ganhar aí uns 5 a 10 minutinhos a mais na sua relação. Vai dar pra você segurar um pouquinho mais, tá? Lembrando que essas duas dicas não são a cura definitiva. É um paliativo pra te ajudar a ganhar aí uns minutinhos a mais. Caso você queira curar definitivamente, vou deixar na descrição do vídeo um método que te ensina passo a passo como acabar com a ejaculação precoce. Com alguns exercícios simples, fáceis de fazer, que você pode fazer aí em casa todos os dias, tá? E eu te garanto que em 7 dias você já vai ter um resultado extremamente satisfatório. Em 7 dias você já vai começar a controlar a sua ejaculação, gozando na hora que você quiser. Inclusive, esses dois exercícios eu tirei desse método que tá aí na descrição do vídeo e que eu utilizo já há um tempo e que tem me dado muitos resultados, tá certo? E eu quero que você também tenha os mesmos resultados que eu tenho. Link na descrição do vídeo pra você acabar de vez com a ejaculação precoce. Um forte abraço, deixe a benção aí.